E vamos então ficar a conhecer os autores, aqui eu vou pedir depois que dêem um passo em frente para também poderem receber o nosso aplauso, o aplauso para todos aqueles que aqui estão. Ainda antes de ficarmos a conhecer os autores, estamos a ver algumas das notas introdutórias da obra. Conosco também esta tarde os artistas Nuno Cirilo e Alexandre Gomes, Belta Miranda, Tiago Picão da Abreu e João Carasaltas, o Coral Público de Hortência de Castro, também os cantores dos Santos Reis de Barbacena, as Roncas de Elvas e o grupo Chumetor do Tefilo Amoim. Têm tão lindas raparigas, que a feitiça ao coração, o meu sonho, o encanto, é magia, de sonho, o encanto, é magia, que sonhará esta canção. Amém. Têm tão lindas raparigas, que a feitiça ao coração, o encanto, é magia, que a feitiça A cada manhã, se vê lá vida seré lento, pena, morrendo por tanto amor, la muerte será peor. E a nome deus me condena, na memória fica a imagem de um povo com simpatia, Oh Elvas, bela cidade, cidade monumental, se queres saber a idade, vai à história de Portugal. Se viés ao Alentejo, Elvas tens que visitar, Se cá passares uma vez, não daria cheio de cá voltar. Viver longe de Elvas faz crescer em nossos corações a doce palavra saudade. Elvas, minha terra, poema de Conceição Melão, cantado por Berta. Elvas dos tempos antigos, continuas sempre presente, Com os teus sonhos entrando, no corpo e na alma da gente. Sonhais não é proibido e amás não é pecado. É um poema de Catarina Velhinho, interpretado por Berta Miranda, acompanhada, como até aqui, pelo Bruno Cidilo e por Alexandre Gomes. Sonhais não é proibido e amás não é pecado. Sonhais não é proibido e amás não é proibido e amás não é proibido. As monjas da minha vila de Campo Maior Poema de Rosa Dias, cantado por Berta Miranda Paral apagado, onde não é pecado, desperta-se do... Barcas ancoradas, velas desfraudadas, erguendo uma cruz. Elvas, sempre elvas, de graça amiguinho, cantado por Berta. Música Elvas, és o meu encanto, cidade abalortada. Para ti este meu canto, doze princesas encantadas. Música Elvas, és o meu encanto, elvas, desfraudadas. Música 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 Vamos ouvir um poema do Diago Ficão de Abreu, dedicado ao grupo de forcados amadores, académico de Elvas, cantado por ele próprio e com música de um fardo tradicional. Música 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 E no fim, por cantos e velvas, morrem por cantos e velvas, morrem por cantos e elvas, ó Senhor da minha lágrima, Música Que no fim, por campos e revas, toquem por campos e revas. Vou contar-vos uma história que a história com glória faz questão de voar. Vou contar-vos uma história que a história com glória faz questão de voar. Duma senhora espanhola que a gola e desola por herança não deixar. Duma senhora espanhola que a gola e desola por herança não deixar. Quis o ave de picão, boca ou não pediu, desta espanhola do santo. Quis o ave de picão, boca ou não pediu a mão desta espanhola do santo. E ao pensar no que fazia certo um dia a mamaria da canja de um amante. E ao pensar no que fazia certo um dia a mamaria da canja de um amante. Sou a espanhola da padrinha e senti a gritaria o marido nerdado. Passado um mês quis morrer e a mulher mal doce deixou-te na cidade. E a tão pobre do herdeiro, que é tão pobre do herdeiro que é cheiro de dinheiro que é cheiro de dinheiro que é que era do chão. Eu parei amargurado, canto alfado, desgraçado, Isabel Priapical Eu parei amargurado, canto alfado, desgraçado, Isabel Priapical Eu parei amargurado, canto alfado, desgraçado, Isabel Priapical